Pois é, rapaz, mais uma polêmica aí pra conta de Ghost Recon Wildlands, vem comigo que eu te explico tudo direitinho. Ok, beleza e guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Wildlands mais uma vez, jogo de 2017 que ainda continua muito vivo e gerando muitas polêmicas inclusive, né? Eu vou falar absolutamente tudo sobre isso aqui, mas antes se você é novo por aqui já se inscreve no canal pra poder apoiar o trabalho que é feito por aqui. Se você curte jogos de tiro com temática militar, então você está no local exato, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos! Boa, 06? Padrão, pra vir atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Então senhores, Ghost Recon Wildlands ele já se envolveu em algumas polêmicas, né? Inclusive eu cheguei a fazer um vídeo aqui a respeito, mas vamos combinar que essa talvez seja a mais sem noção de todas. Pra você que não está sabendo ainda aí, no último dia 2 de agosto foi anunciado que Ghost Recon Wildlands chegaria ao Game Pass. Até aí tudo bem, excelente notícia inclusive, agora várias pessoas que não tiveram a oportunidade de jogar esse jogaço vão poder enfim jogar, tudo bem. Todo mundo fazendo festa, tudo certo, né? Tudo ok. Menos pro site Kotaku, que é aquele site que problematiza tudo, aliás tudo mesmo, né? Eles já se envolveram em várias tretas, já teve treta com o Xbox porque eles disseram que o Game Pass estava passando por uma seca de AAAs, alguma coisa assim. Recentemente os caras tiveram a cara de pau de chamar aquele jogo do gatinho, sabe aquele jogo do gatinho da Sony lá? Eles chamaram esse jogo de racista, cara. Então o nível é esse, os caras eles distorcem totalmente os fatos em prol daquela velha pauta identitária, né? É por aí. É a famosa agenda. E aí eles ficam procurando os assuntos que ficam ali em alta, né? E vão postando artigos polêmicos, justamente pra poder gerar discussão, né? E a vítima da vez foi Ghost Recon Wildlands. Logo após o anúncio do Ghost Recon Wildlands no Game Pass, o Kotaku já postou logo um artigo com esse título aqui. Game Pass perde um dos melhores jogos e ganha um dos piores da Ubisoft. É isso mesmo que você viu aí, é bem sensacionalista mesmo e totalmente sem noção. A gente tá vendo o post do Twitter aqui, eu acho que nem precisa dizer que esse post foi muito bombardeado por todo mundo. Acho que não teve nenhum comentário concordando com essa afirmação. Ela é realmente bem absurda e isso fica ainda pior quando a gente vai dar uma olhada no texto em si, né? Vamos dar uma olhada em alguns trechos dele. É um artigo curtinho, né? Mas vamos ver aqui, nessa parte aqui tem Boyfriend Dungeon. Esse é o jogo que tá saindo do Game Pass e que segundo o Kotaku é um dos melhores jogos do Game Pass, né? Então vamos lá. Boyfriend Dungeon, né? Esse é um dos jogos mais envolventes dos últimos anos, segundo o artigo aqui. Você namora pessoas que podem se transformar em armas e usar essas armas pra poder combater as manifestações físicas de suas ansiedades. O jogo também tem diálogos afiados, repletos de comentários incisivos sobre o bem e o mal no namoro moderno. Esse aí é o contexto do jogo e essa é a opinião do cara sobre o jogo, beleza? Agora vamos ver o que é que ele acha de Ghost Recon Wildlands. Ghost Recon Wildlands é um jogo de propaganda política, retratando a Bolívia como um narco-estado invadido por cartéis de cocaína. Você joga com um esquadrão de forças especiais dos Estados Unidos que chegam pra salvar o dia, entre muitas aspas aqui, né? A Ubisoft fez um trabalho tão ruim em representar o país que o ministro do interior da Bolívia enviou uma carta formal ao governo francês e ameaçou uma ação legal. Cara, é complicado, viu? Mas beleza, vamos lá porque tem muita coisa a ser dita aqui. Primeiro que a descrição desse jogo aí, desse Boyfriend Dungeon, já mostra que esse jogo é de um estilo completamente diferente de Ghost Recon Wildlands. Logo, comparar os dois é de uma idiotice sem tamanho. Claramente esse jogo foi feito pra um outro tipo de público. E esse cara aí, se ele acha que esse é um dos melhores jogos do Game Pass, cara, não sei não, viu? Acho que o Game Pass tá complicado aí. Mas enfim, eu respeito. Agora, daí o cara vir com essa historinha de que o Wildlands é um dos piores jogos da Ubisoft, que é só propaganda partidária porque tá retratando a Bolívia como um narco-estado e tal. Cara, é querer distorcer muito os fatos pra poder promover a ideologia. Tá entendendo, né? Esse canal aqui eu não criei ele pra poder ficar debatendo questões de gênero, questões de política e tudo mais. Se vocês querem consumir esse tipo de conteúdo, tem vários outros criadores aí que fazem. Então eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui. Podem ficar tranquilos. Mas o que eu posso dizer aqui é que fica muito claro que esse cidadão, ele nunca deve ter jogado o Wildlands. Eu digo isso com certeza. Com certeza ele deve ter lido sobre o jogo em algum outro artigo igualmente tendencioso, né? Tão tendencioso quanto esse que ele escreveu. E aí decidiu sair falando essas besteiras exatamente num site que permite esse tipo de artigo porco que vocês estão vendo aqui, sabe? Porque eu penso assim, se você quer escrever sobre alguma coisa, ao menos pesquise a respeito, né? Afinal de contas, esse é o seu trabalho, não é verdade? Agora a cereja desse bolo de merda que esse cidadão criou aqui foi citar o problema lá com o governo boliviano pra tentar validar o argumento dele, né? É porque é um argumento tão fraco que ele realmente deve ter ficado pensando coisas isoladas assim pra poder dar alguma credibilidade. Eu já falei sobre isso no meu vídeo sobre as polêmicas em Ghost Recon Wildlands, então eu não vou me repetir. Eu vou colocar o trecho do vídeo aqui com a minha opinião sobre isso e aí vocês vão ter uma ideia. Pois é, acho que todos nós sabemos aqui que a história de Ghost Recon Wildlands, ela se trata de uma obra de ficção, né? Aliás, o próprio jogo deixa muito claro isso logo no início, passando uma mensagem explicando isso, né? Mas o ministro do interior da Bolívia, o Carlos Romero, ele não quis nem saber, né? Ele partiu pra cima da Ubisoft, entrou com uma queixa formal junto ao embaixador da França, pra quem não sabe ou não lembra, a Ubisoft é francesa. Então o cara tava tentando usar o governo francês pra impedir que o jogo fosse lançado, né? O mais engraçado de tudo é que na época ele alegava que temia pela imagem do país, sabe? Já que segundo ele, a imagem da Bolívia seria arranhada internacionalmente, né? Já que o jogo insinua que a Bolívia teria se tornado um narco-estado, né? E aí, como eu disse, ele tava tentando a todo custo impedir o lançamento de Ghost Recon Wildlands. Uma verdadeira palhaçada, né? Seria quase como se o governo brasileiro tentasse impedir o lançamento do Tropa de Elite, porque ele retrata ali questões relacionadas à corrupção dentro da polícia. Faz sentido nenhum isso. Pois é, tá aí. Não faz sentido nenhum essa reclamação do governo boliviano, assim como também não faz sentido nenhum usar isso como um argumento pra tentar desmerecer um jogo. Se o cidadão que escreveu esse artigo, se ele tivesse tirado um tempo ao menos pra poder jogar um pouco o Ghost Recon Wildlands, ele saberia que definitivamente esse jogo não é um dos piores da Ubisoft, muito pelo contrário. Mas enfim, foi nisso aí que a atual mídia gamer se tornou. Pessoas que analisam jogos, mesmo sem ter jogado, e pessoas que criam polêmicas vazias, única e exclusivamente pra poder gerar clique. Só pra isso. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam, o que é que vocês acham do Kotaku, né? Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima. Tchau, tchau.